Vamos a falar sobre a polêmica envolvendo o ministro Alexandre de Moraes após o suposto uso irregular do Tribunal Superior Eleitoral para investigar aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, ao vivo, a gente repercute o assunto agora com o Pedro Nascimento. Ô Pedro, os senadores já começaram a elaborar um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Bom dia pra você. Contra Alexandre de Moraes. Bom dia pra você. Exato. Bom dia também pra você, Osteac. Bom dia, Cátia. E claro, bom dia também pra todo mundo que acompanha a Itatiaia. Bom, esse pedido começou a ser elaborado logo após a revelação desse caso pelo jornal Folha de São Paulo, que a gente trouxe aqui mais cedo todos os detalhes. Esse não é o primeiro pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Desde 2019 até o ano passado, já foram mais de 40 pedidos de impeachment apresentados até o momento, todos eles liderados por senadores ligados à oposição, principalmente aqueles mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, só que nenhum desses pedidos até então prosperou. A esperança deles é que após a revelação desse caso pelo jornal Folha de São Paulo, haja ali um movimento dos demais senadores pra que, inclusive, que sensibilizem a presidência do Congresso Nacional, no caso do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, pra que esse pedido seja aceito. Há um movimento nesse momento, Eustáquio, de coleta dessas assinaturas, do preparo desse pedido de impeachment, dessa peça que vai ser entregue ao presidente Rodrigo Pacheco. E aí, ontem, quem falou a respeito desse assunto foi o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, ele que é um dos senadores mais combativos aí ao STF, e também um dos que mais defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se mostrou muito indignado com essa revelação de ontem do jornal Folha de São Paulo. Vamos ouvir o que disse o senador. Vários senadores já assinaram, deputados federais, mas nós só vamos entregar, protocolar na mesa do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, após o dia sete de setembro. O limite pra se coletar as assinaturas, vão poder ter adesão de mais senadores, de mais deputados, vai ser o dia sete de setembro, que é um sábado, quando for no dia nove, nós estaremos protocolando na presidência do Senado Federal. Bom, esse o senador Eduardo Girão, que ontem participou de uma live com o jornalista Paulo Figueiredo, ele que é uma das pessoas citadas aí nessa reportagem, e que foi alvo de investigação, e inclusive de algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. O senador também prometeu apresentar mais detalhes nessa quarta-feira, sobre esse pedido de afastamento de Moraes, em uma coletiva de imprensa que deve ser realizada durante a tarde no Congresso Nacional. Como eu disse, não é a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes é alvo de um pedido de impeachment, foram mais de quarenta nos últimos anos, só que dessa vez a esperança dos senadores é que haja uma junção, não só dessa questão revelada pelo jornal, mas também com outras insatisfações. E aí eu trago um bastidor aqui para o nosso ouvinte, que é o seguinte, há neste momento uma insatisfação do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, com relação à decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento das emendas PIX, e também tem sido muito crítico, e tem tido decisões contrárias à questão do orçamento secreto, que muito foi falado aí no passado, sobre uma participação do Congresso Nacional no orçamento da União, são emendas pagas sem muita transparência, para prefeituras e também para os governos dos estados, sem que essas emendas possam ser rastreadas por órgãos competentes para isso. Então, há uma decisão no STF suspendendo o pagamento dessas emendas, há uma insatisfação muito grande no Congresso Nacional com relação a essa decisão do STF. Então, juntando essa insatisfação com a revelação de ontem do jornal, com essa outra insatisfação em relação às emendas, a gente sabe que quando mexe no bolso, os senadores e deputados realmente ficam sensibilizados, então há essa esperança de que esse pedido em específico possa prosperar. Mas é um processo longo, viu? A gente fala aqui de processo de impeachment, mas isso não é muito simples não, porque além das assinaturas, além do pedido, esse processo ainda precisa ser aceito pelo presidente do Congresso Nacional, e depois de aceito, ele ainda segue um processo aí de dez etapas, que incluem votações no plenário, incluem também comissões, longos debates, um tempo para apresentação da defesa, e aí, após esse longo processo, caso o ministro sofra esse impeachment, a indicação cabe ao presidente da República. Mas, claro, isso ainda vai dar muito pano para a manga, e a gente segue acompanhando a situação aqui, direto de Brasília.